Olá, vamos continuar com a nossa retrospectiva de 2021 do Boletim Suprem de Boas Notícias. Hoje com reportagens especiais que vão deixar o seu início de ano ainda melhor. Nos ajude com o seu like neste vídeo e a sua inscrição no nosso canal no YouTube. Uma cidade holandesa decidiu no ano passado banir comerciais de carne como uma estratégia para preservar o meio ambiente. A medida seria para anúncios feitos em espaços públicos e deve começar a valer a partir de 2024. Uma medida histórica pode estar prestes a acontecer pela primeira vez no mundo em Harlem, na Holanda. A proibição de propagandas de carne. A vereadora Ziggy Kleises, do partido GroenLinks, afirmou em entrevista ao jornal Troll que a medida visa contribuir para a redução do consumo do alimento, mas também participar do combate às crises climáticas. A Organização das Nações Unidas estima que somente a pecuária gere mais de 14% de todos os gases do efeito estufa que são produzidos pelo homem. A medida que deve começar a valer apenas em 2024 vem de um país que demonstra ter uma população com hábitos voltados ao veganismo, que segundo a Statistics Netherlands, cerca de 80% do país não come carne todos os dias. Dois estudantes da Bahia criaram um protótipo para medir a glicose a partir da saliva, sem precisar daquelas picadas que incomodam muita gente. A tecnologia foi notícia aqui em 2022 e nós vamos rever agora com você. A rotina do Joaquim mudou depois que descobriu ser diabético. A doença é controlada com remédios e cuidados com a alimentação. Como é conviver com a diabetes? Normalmente coloca alguns limites na vida da gente. Eu faço o exame de rotina e um check-up duas vezes por ano, normalmente no meio do ano e no início do ano e no meio do ano. Diariamente, Joaquim precisa acompanhar o índice glicêmico furando o dedo com uma agulha, o que causa muito desconforto. Mas a solução pode estar no município de Araci, na Bahia. Os alunos Isla Santana e Rafael de Oliveira, do CETEP e do CISAL 2, desenvolveram um protótipo não invasivo para controle glicêmico a partir da saliva. Os portadores diabéticos em dias têm raríssimas metodologias para eles mensurarem os níveis de glicose, que eles necessitam várias vezes e várias vezes ao dia. E, tipo, esses métodos, como é o caso do glicosímetro comum, acabam causando ansiedade, calos, isso incomoda bastante o paciente. A gente pensou primeiro no glicosímetro não invasivo e depois na questão da saliva. E o que a gente botou assim na frente de tudo é que a nossa ideia teria alguma coisa que fosse barata. O nosso diferencial também é esse, é de ter uma coisa acessível a diversas partes econômicas, né? A orientadora do projeto, Pachiele Cabral, ficou muito feliz com o andamento da pesquisa. Ela defende o poder da ciência como mecanismo de transformação. O quanto a ciência transforma na vida desses estudantes, o quanto é transformador trabalhar a ciência já no ensino médio. Em pleno ano atípico, conseguir desenvolver ciência na escola, conseguir obter êxito em cada trabalho orientado. Isso é muito bacana e muito feliz. A tecnologia que está em fase de desenvolvimento faz parte do programa Ciência na Escola, da Secretaria de Educação. O projeto foi um dos vencedores da nona-feira de ciências, empreendedorismo e inovação da Bahia. Do Pará para o ODF, o Açaí do Cerrado está em alta por aqui e promete trazer desenvolvimento para o Distrito Federal. Um buraco de 40 por 40 centímetros é aberto para receber a muda de açaí. Prática que se repetiu 416 vezes ao longo de um hectare. Estamos no assentamento Chapadinha no Lago Oeste, região do Distrito Federal, onde a espécie de açaí desenvolvida pela Embrapa chega ao Planalto Central. A BRS Pai d'Égua foi adaptada especialmente para a região do Cerrado. Uma promessa de desenvolvimento e progresso para aqueles que aceitaram o desafio de cultivá-las. A Associação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar estão cheias de expectativas para essa produção, que em pleno vigor poderá gerar 25 toneladas já no primeiro ano do fruto, o que pode significar um rendimento de R$ 450 mil para o agricultor familiar. A ideia que faz parte do projeto Rota da Fruticultura é que sejam plantados nessa primeira fase 1.250 pés em 10 hectares, mas a meta é alcançar o plantio em 4 mil hectares em 3 anos para se tornar o maior polo de açaí do mundo. Eu acredito que a principal diferença entre esses açaí foi o desenvolvimento da Embrapa, né? Porque o açaí que a gente conhece lá na Amazônia, lá no Pará, é o açaí dentro do brejo, o açaí na água. E aqui não, aqui vai ser o açaí no Cerrado. Tem duas unidades de plantio hoje aqui no nosso assentamento. Tem esse açaí aqui, que é no campo aberto. E tem a outra unidade, que é o açaí consorciado com as frutíferas, sistema de agrofloresta. Aqui o nosso açaí vai ter um diferencial muito grande, porque aqui a gente não usa agrotóxico, não usa químico. Então o sabor do nosso açaí vai ser totalmente diferenciado. Vai ser um açaí de qualidade e acredito que daqui a três anos a gente vai ter um custo menor também no açaí. Vai aumentar a renda da gente futuramente, daqui a uns três anos. Vai aumentar a renda, que é muito boa, mas mais bonito, mas fica a coisa mais bonita. Sempre tem sido o desafio, né? Fazer o desafio para trazer aqui para a região, que aqui não existe, né? Trazer para a região para um desafio. São de campos como esses que saem toneladas de alimentos. Os pequenos agricultores familiares são responsáveis por produzir mais de um terço da alimentação consumida no mundo. São mais de 608 milhões de unidades produtoras. A agricultura ocupa até 80% das terras aráveis, gerando até 35% dos alimentos do mundo, segundo pesquisa da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. O estudo publicado na World Development concluiu que as contribuições da agricultura familiar para o fornecimento de alimentos variam consideravelmente entre os países, com a participação de até 80% na China e não passando dos 10% no Brasil e Nigéria. E você sabia que desde o ano passado você pode reconhecer firma de maneira totalmente digital? É isso mesmo, a plataforma online já está funcionando, como nos mostra o repórter Rafael Stegleder. Uma das funções mais burocráticas e necessárias na vida das pessoas acabou de ser facilitada. O reconhecimento de firma em cartórios agora pode ser feito de forma online. O portal desenvolvido pela parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e o Colégio Notarial do Brasil permite que os usuários assinem os documentos, façam o reconhecimento da firma e remetam o documento ao destinatário. Os preços do serviço são os mesmos praticados pelos cartórios físicos. Os interessados precisam primeiramente emitir o certificado digital notarizado no portal www.e-notariado.org.br. O certificado é gratuito e tem duração de 3 anos. Depois, o usuário pode usufruir do serviço de reconhecimento de firma no site www.enotacina.com.br. Mais uma notícia que foi destaque no nosso boletim no ano passado. A história de um pai que aprendeu a fazer do zero órteses para poder ajudar a filha com deficiência e também crianças amputadas do Distrito Federal. Um passo de cada vez As órteses e próteses têm mudado a vida de muita gente. Como o da estudante de fisioterapia BK Costa, ela utilizou uma órteses durante 18 anos, quando precisou amputar o pé e agora faz uso de uma prótese. Porque ela não tinha desenvolvido. Eu era uma moça de 18 anos e uma perna pequenininha. Eu já não conseguia mais andar. Então eu precisei passar pelo processo da amputação, até quando a gente corta um pedacinho nosso, por alguma necessidade. Essa foi uma decisão muito difícil. Inspirado na filha, o pai, Lourival Costa, decidiu fazer um curso em que aprendeu todos os passos para fazer as órteses. A intenção? Ajudar as crianças que precisam do dispositivo. Assim como a filha, também precisou. BK contou a história nas redes sociais, mostrando a alegria do pai em ajudar as crianças. Ele fez um curso pela Reab Academic que permitiu que ele aprendesse do zero a fazer a órteses que eu usei há tantos anos atrás e poder mudar a história de tantas crianças para que elas não passassem pelo mesmo que eu passei. E olha a alegria dele. Teve até brincadeira com o Vitor de não deixar ele pegar a órteses. Não tinha muito tempo que eu não via o meu pai feliz com a mãe. E isso encheu meu coração de alegria. A jovem está no final do curso de fisioterapia e já está estagiando. Hoje ela trabalha na área de amputados, ajudando outras pessoas a darem também os seus passos de cada vez. Ao longo de 2022, nós acompanhamos e mostramos para você todas as etapas do Educacional Suprem, que é uma iniciativa da União Planetária e que aposta em um novo modelo de educação. Vamos trazer à memória o início desse projeto. Acompanhe. O Centro de Ensino Fundamental 1 do Planalto abriu suas portas para o Projeto Educacional Suprem, com os olhos voltados para o futuro. A iniciativa foi desenvolvida pela União Planetária e busca compartilhar com a comunidade da Vila Planalto região administrativa sombada pelo Patrimônio Histórico de Brasília no Distrito Federal, conceitos e práticas basilares para a União Planetária. A partilha com professores, estudantes e comunidade foi selecionada pelo edital Educação Inovadora, que está sendo executado em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Secretaria de Educação do Distrito Federal. O projeto tem como eixo a arte, a espiritualidade, as terapias alternativas, os valores humanos, a ecologia, a segurança alimentar e o meio ambiente. Tudo isso para envolver a comunidade em um modelo educacional virtuoso. Está trabalhando de uma forma global e multidisciplinar, então tem um impacto bom, né? Nós estamos aguardando até o final, porque agora eles propuseram repassar todos esses conhecimentos aos professores para dar continuidade ao projeto. Precisa ser trabalhado em outras escolas também para oportunizar outras crianças, né? E acho que é muito interessante e quanto mais ele for trabalhado, melhor ele vai ficar com o tempo. Então, montar nas escolas é ótimo, porque tem criança que não sabe nem plantar uma planta. E com esse projeto é bom que as crianças vão lá, à tarde acham a coisa mais linda, então é foda o professor, leva as crianças, mostrando as plantinhas ali, a horta, pegando os tomatinhos, eles pegam o tomatinho aí, ó, tia, o tomatinho da horta. Aí eu acho a coisa mais linda, uma gracinha. E essa mudinha do morango que ela fez, um dia desse estava uma frutinha, ela ficou toda feliz. Mãe, tem uma mudinha do pé de morango. Ela gosta de vir para o projeto. Mais de 500 alunos foram contemplados com arteterapia, yoga e meditação. Todo mundo integrado e buscando melhores caminhos no aprendizado de cada dia. Esta horta será uma horta inteligente, onde a planta, por meio de um sensor, poderá dizer que está com sede e assim ser regada. O laboratório do Espaço Maker, que tem a inauguração prevista para o Dia Internacional da Paz, é onde as engenhocas acontecem. A oficina de robótica tem vários sonhos a serem construídos. Uma das metas do projeto é gerar energia solar suficiente para abastecer parte da escola com energia limpa e sustentável. Um tótem com um modelo já está lá. Mas enquanto isso não acontece, o laboratório de robótica não para. A ideia é que dependendo de onde tiver mais luz, a incidência de luz, o girassol vai direcionar para onde estiver indo a luz. Se a luz estiver aqui, ele gira para cá. Qual é a ideia deste projeto aqui? A ideia é que a gente vai ter uma placa solar aqui em cima e aí a gente tem um motorzinho aqui embaixo que também vai estar conectado aqui no Arduino. Temos os sensores aqui. Ele vai estar instalado em algum lugar aqui em cima. E aí a ideia é, dependendo de onde estiver a posição do sol, o painel vai ser direcionado pelo experimento. Então se o sol estiver indo para lá, ele vai fazendo esse movimento. Então os estudantes gostam muito da parte de artes. Quando falam em artes, eles brilham os olhos. Eles gostam dessa atividade de brincar com cores, tinta. Em alguns projetos a gente sempre tenta trabalhar meio que integrar as áreas, tanto robótica quanto artes. E aí no momento nós estamos desenvolvendo o girassol, junto com artes. Eu com a inovação robótica e a professora Ana com artes. Então estamos criando o girassol. A iniciativa faz parte do projeto educacional SUPRE, idealizado pela União Planetária e compartilha com estudantes e professores aqui na Vila Planalto. Por isso, vou conversar com o Luiz para saber o que ele está fazendo. Luiz, o que é que você está fazendo? Esse aqui é um projeto aqui da aula que é do carrinho autônomo. Ele é um carrinho que ele não precisa de controle ou de alguém controlando ele. Então ele vai ter um sensor na parte da cabeça dele que vai se direcionar para tudo quanto é lado e ele vai perceber coisas que estão em volta. Então ele não vai bater em nada que está na frente dele. Ele não precisa de alguém controlando. Ele consegue se mover sozinho e andar sozinho por aí, sem precisar bater em alguma coisa. Então é muito interessante a gente ter hoje em dia esses mecanismos, essas coisas, essas aulas que não era algo que a gente tinha antigamente. Que a gente começa a aprender um pouco mais criando uma robótica que ela está muito inserida no mundo. Então é algo muito interessante para os jovens, para as crianças terem um pouco mais de contato com esse tipo de coisa que logo, logo todos vão ter que aprender um pouco. É com essa notícia que nos enche de orgulho que vamos finalizar essa retrospectiva do nosso Boletim Suprem desta semana. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo e continue nessa onda positiva com a gente. Você confere na semana que vem a última edição da Retrospectiva 2022 do nosso canal. Até mais!